Que bom poder chegar aqui, o clima está tão bom, está tão gostoso, que se a gente levantar a mão para o céu, a gente tem a impressão que já está tocando nele, de tão baixo que está essa atmosfera espiritual sobre as nossas cabeças. Obrigado pastor Bruno pela liberdade de estar aqui, aos amigos, pastor Lucas, pastor Marcelo, Deus abençoe a vocês, pastora Vanessa, a todos os irmãos nessa oportunidade, Deus abençoe o pastor Hernandes que foi o orador antes de mim e que fomos tremendamente abençoados por Deus, eu não posso me demorar, eu tenho um compromisso no interior, mas eu quero deixar algumas bases aqui, daquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar a vocês e sairmos daqui tocados por Deus e com certeza você vai ser abençoado, de pé como você está, de pé, abre a Bíblia comigo aí, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, como queira, de número 6 e verso de número 2, Cantares de Salomão 6, verso de número 2, Deus seja para sempre louvado, Cantares de Salomão 6, verso 2, olha o que diz, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para apacentar nos jardins e para colher lírios, veja a expressão do verso 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eu vou repetir, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, você pode repetir este verso, 1, 2, 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, pode ser de novo, vamos lá, 1, 2, 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, Tome assento, esse texto é maravilhoso, o livro de Cantares de Salomão, é o livro da tipologia, de figuras e sombras que temos, que vai se revelar na dispensação da graça, é por isso que ele é chamado de Cântico dos Cânticos, repita comigo, diga Cântico dos Cânticos, Cânticos, diga mais forte, diga Cântico dos Cânticos, porque a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, ela é tomada de Cânticos, eu podia citar aqui para vocês todos os Cânticos da Bíblia e passaria tempo falando a vocês dos Cânticos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, vocês se lembram do Cântico de Ana, Cântico de Moisés, Cântico dos Filhos de Israel, Cântico de Samuel, Cântico de todos os outros de Ana, Cântico, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, nós temos uma infinidade de Cânticos, Cânticos de Vitória, Cânticos de Triunfo, só que quando chegamos no livro de Cântares ou Cântico dos Cânticos, os judeus estão dizendo que todos os Cânticos são inferiores a esse Cântico, porque esse Cântico está relacionado a um casamento que vai acontecer, e esse casamento é o casamento de um rei com uma moça pobre, diga comigo, diga, de um rei com uma moça pobre, diga de novo, diga, de um rei com uma moça pobre, se esse livro é chamado, o livro da tipologia, para os judeus, esse rei é o próprio Deus, essa moça está relacionada e também conhecida biblicamente, para os judeus, como Israel, mas para nós, os cristãos, que estamos na dispensação da graça, podemos atrelar o comportamento dessa moça e desse rei, na característica de Cristo e a moça pobre, sendo conhecida como a igreja, quem era essa moça? Essa moça é uma moça que mora na Palestina, nas tendas de Kedar, ela é uma moça operária de vinha, ela é amassadora de uvas, ela trabalha num deserto onde o sol é causticante, de aproximadamente 45 a 46 graus centígrados, ela trabalha intensamente, o nome dessa moça, em primeiro livro dos reis, é chamado de Abizag, quem é Abizag? Abizag é a moça, donzela, que é levada a Davi na sua enfermidade, quando ele já estava velho, Davi sofre do que nós chamamos na medicina de hipotermia, Davi sofre com esta enfermidade, e os conselheiros de Davi acharam por bem trazer uma moça para aquecê-lo, e trouxeram uma donzela, essa donzela mora na Palestina, ela amassa uvas, ela é pobre, e ela fica até os dias em que Davi está no trono, e quando Davi morre, ela volta para a Palestina, porque ela trabalha junto aos agricultores. Não era muito comum um rei da qualidade de Davi, e também de Salomão, ir à Palestina, porque todos os operários estavam na Palestina, então tudo o que o rei precisava, os mensageiros traziam da Palestina para Jerusalém, onde estava o trono tanto de Davi, quanto o trono de Salomão. Mas a Bíblia diz que Davi vai morrer, antes de Davi morrer, havia uma luta entre os filhos de Davi para reinar. Adonias, que queria tomar o lugar do pai, ele chega e quer dominar os conselheiros, quer dominar Jerusalém, e diz, olha, eu serei o rei. Só que Deus já tinha falado com o profeta Natan, dizendo que quem seria rei em Jerusalém, não seria Adonias, mas seria Salomão. Repita comigo, diga, o que é de Salomão? Não está fraco, diga forte, diga, o que é de Salomão? Adonias não toma. Então eu já quero profetizar aqui nesta tarde, o que é teu, ninguém poderá tomar. Nem por calúnia, nem por mentira, nem por fofoca, nem por perseguição, nem por trama, o que é teu, já está estabelecido, está com você. E Deus colocou na sua mão, porque confia em você. É teu? Era de Salomão o trono, mas havia uma luta, e essa luta foi vencida pela profecia de Natan. O profeta Natan diz para Davi, o reino será de Salomão, e você dê a Salomão, porque Salomão é o homem do coração de Deus para reger a Jerusalém. Salomão se assenta no trono, Salomão nunca tinha guerreado, Salomão assume um reino rico, Davi havia feito todos os países à volta, pagar imposto para Jerusalém, Jerusalém era extremamente respeitada, e Deus aparece para Salomão e diz para Salomão, me pede o que queres, porque assim eu te farei, e Salomão disse, eu não quero nem a riqueza e nem a pobreza, mas eu quero que tu me dê sabedoria, para que eu possa entrar e sair. Deus gostou tanto daquele pedido, que disse para Salomão, eu não apenas te darei sabedoria, mas eu vou te enriquecer. Ninguém se tornou na época mais poderoso do que foi o rei Salomão. O rei Salomão foi cortejado, além de sua sabedoria, aonde a rainha de Sabá sai de sua terra e vai visitar o rei Salomão, ela fica embasbacada, ela fica lisonjeada pela grandeza do palácio, como se comportavam os servos, como tudo era servido, todo o movimento no palácio em Jerusalém. Salomão é um homem conhecido, poderoso, ele levanta concubinas para enfeitar o palácio, ele discerne uma mãe verdadeira, quando duas mulheres foram discutir a causa de uma criança, e ele distingue quem é a verdadeira mãe, ele é conhecido pelos seus provérbios, pelos adagios que se tornaram hoje adagios populares e a grande sabedoria e a pujância e riqueza de Salomão. Salomão agora está pleno em toda a sua vida, ele não precisa de absolutamente mais nada, mas é a partir desse momento, da descida de Salomão à Palestina, é que exatamente aqui o comportamento dele se assemelha ao comportamento de Cristo. Nós estamos hoje numa conferência que trata de unção, que fala de avivamento, que fala de manifestação, e a pergunta que não quer calar é, que tipo de igreja somos nós, e qual é o estilo da noiva que será buscada pelo noivo. E nós temos aqui as características de uma igreja ungida, relevante e diferenciada, que atrai o noivo, que atrai o noivo. Essa moça, ela era pobre, ela era operária, ela trabalhava amassando uvas no lagar, um sol de 46 graus centígrados, mas a Bíblia diz que Salomão decide ir atrás dessa moça, e agora, para buscá-la para o palácio, para morar com ele, não na condição de uma escrava, mas de uma esposa. E aqui, ele dá a ela subsídios, para que ela se torne esposa. A primeira coisa que ele faz, é descer lá na Palestina, onde ficavam as tendas de Kedah. As tendas de Kedah eram compostas de texugo vermelho, uma das grandes maravilhas do deserto. Quando a Babilônia entrou na Palestina, arrasou com todas as belezas da Palestina, e levou também as tendas de Kedah. Essa moça morava na simplicidade, ela morava no recanto da Palestina, porém, em um lugar belo, em um lugar onde estavam os agricultores. E Salomão decide ir lá. Salomão desce lá, para buscar a moça, e essa moça que se chama agora Abizag, vai ter o seu nome trocada, depois do encontro com o rei. Depois do encontro com o rei, ela tem o nome trocado. Ela não vai mais se chamar Abizag. Ela vai se chamar Sulamita. Ela não vai mais se chamar Abizag. Abizag era quando ela era operária de uvas. Quando ela era amassadora de uvas. Quando ela subiu como escrava. Mas agora, ela vai se casar com o rei. E a maior grandeza disso, é que o rei é quem vai ao encontro dela. A Bíblia em Cantares fala, que Salomão deixou o trono, e desce a Palestina. Esse comportamento de Salomão, em descer do trono, e ir a Palestina, tem tudo a ver com o comportamento de Jesus. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e desceu até o nosso deserto. Eu queria que você entendesse, que a maior grandeza do Evangelho, foi Jesus descer, e visitar a nossa Palestina. Visitar o nosso deserto. Tem gente aqui, que Jesus foi te buscar, onde ninguém tinha coragem de te buscar. Jesus te achou, onde ninguém tinha coragem de te achar. Alguém aqui pode dizer, pastor, eu estava lá no meio da mentira, eu estava no meio do craque, no meio do roubo, no meio da maconha, no meio da vida promíscua. Ei, em lugares que nem a polícia entrava. O rei arrancou, a roupa de rei, vestiu as vestes de pastor, e Jesus falou lá em João, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando ele desce do seu trono para a Palestina, o primeiro encontro dele com a moça pobre, foi trocar o nome para o casamento. Ela não vai mais se chamar moça pobre, Ela agora vai se chamar a moça que se casará com o rei de Jerusalém. Quem era ela no hebraico? Sulamita, a donzela, a noiva que vai se preparar para sair da Palestina para morar com o noivo. A primeira, a primeira bênção que recebemos da salvação, no encontro com Cristo, foi Jesus arrancar de nós o estigma, o apelido de pecadores para salvos na pessoa bendita de seu nome. E eu fico pensando comigo, qual não deva ter sido a alegria dessa moça, porque desde que eu me conheço por gente, ao nascer eu recebi um nome, e só terei um nome trocado na glória. Mas não tem como eu de um dia para o outro, me apresentar dizendo, não me chame mais de Gilmar, me chame agora de Marcos, me chame de Paulo. Alguém vai ficar sem entender, mas como é que o nome mudou? Essa moça que era chamada Abizag, agora ela é chamada de Sulamita. Era como se ela dissesse aos moradores da Palestina, não me chama mais de operária e nem de amassadora de uvas. Não me chame mais de moça da Palestina, me chame daquela que vai se casar com o rei. É por isso que alguém se assusta, quando você se apresenta dizendo, ei, agora eu não vou mais ao baile. Agora eu não me prostituo mais. Por quê? Porque agora eu não sou mais Abizag. Por quê? Porque agora eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus. Eu sou salvo. Então olhe para quem está do seu lado, diga para ele, diga para ela, diga o rei, diga aí, diga o rei trocou o apelido por um nome. Diga forte, diga o rei trocou o seu apelido. Qual era o apelido? Pecador, escravo, zumbador, mentiroso, sem propósito, sem futuro. E colocou que nome? Filho de Deus, chamado para a salvação, marcado para a vida eterna. Eu tenho uma notícia para te dar. Da mão de Deus, o diabo não te arranca nunca mais. Mas ele vai preparar essa moça para viver uma vida de rainha. Porque ela era o quê? Escrava. Então vocês percebam que o status social vai mudar. É muito complicado uma pessoa simples de vida rural conviver do dia para a noite numa vida urbana. Muda o estilo de roupa. Muda a cultura do que se come. Muda o jeito de falar. E a pessoa, por mais que ela ingresse numa outra vida, num outro estilo de vida, naturalmente, isso precisa ser trabalhado. E então, Salomão, agora vai trabalhar isso na tal chamada Abizag, do livro de primeiro reis. Ela agora, não é mais aquela donzela que subia no palácio para esquentar Davi. Ela agora, é a noiva do rei que vai se casar para entrar no quarto das núpcias. Aleluia. Então ela tem nome trocado. Depois que ele troca o nome dela, acontece a segunda bênção. Alguns historiadores dizem, pastor Lucas, que nessas idas e vindas, porque Salomão desceu a Palestina para se encontrar com essa menina, e ele vai na intenção de mudar o seu comportamento, a fim de prepará-la para o lugar onde ela vai morar para todo o sempre. Alguns dizem que nessas viagens que ele dá, é aproximadamente quatro viagens. E tem tudo a ver com o comportamento de Jesus. É por isso que a gente, na tipologia bíblica, pode comparar o comportamento de Salomão exatamente aqui, parecido com o comportamento de Jesus. Por quê? Porque ele desce pelo menos quatro viagens. Quando a gente olha para os evangelistas, quantos são? Quatro. Marcos, Mateus, João e Lucas. Qual é o propósito dos evangelhos? Mostrar a graça do Cordeiro. A bondade de Cristo em resgatar-nos do pecado, a fim de vivermos no reino da sua maravilhosa luz. Aí é por isso que alguém pergunta, por que tem que ter culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, matutino, trabalho de unção, conferência, mais profundo, por que eu tenho que estar segunda, terça, quarta? Porque cada vez que você vem, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ora, cada vez que você vai para a vigília, você vai tomando as bases, o comportamento, a vestimenta, o caráter de Cristo para morar em Jerusalém. Ei! uma igreja avivada, já foi dito aqui, que Jesus não vem buscar uma igreja apática, Jesus não vem buscar uma igreja insoça, Jesus vem buscar uma igreja que está derramando de amor, que está animada, ansiosa, na expectativa de encontrar com o noivo para morar eternamente com ele. É exatamente isso que vai acontecer. Avivamento nada mais é do que reacender, animar, tornar, trazer de volta a esperança daquilo que se foi. Esse grande avivamento que vai chegar, esse grande avivamento que está chegando, essa manifestação de poder e atuação do Espírito Santo, é nada mais é do que um incêndio na noiva. Para as coisas melhorarem aqui, não. Para sentirmos o desejo de subir. Oh glória, eu queria que você olhasse para quem está do teu lado, diga, diga para ele, diga para ela, diga a verdadeira noiva. Diga forte, diga para ele, diga para ela, diga a verdadeira noiva. será incendiada por um avivamento. Será tomada por uma unção para estar na expectativa do arrebatamento. O arrebatamento só vai acontecer para uma igreja despertada. Ei, eu não estou falando de quem vem para a igreja, eu estou falando de quem entra no culto, porque tem dois tipos de gente, tem quem vem para a igreja, tem quem vem para a reunião formal e espiritual, tem gente que canta mas não canta com a alma, ora mas não ora no espírito, ele está apenas em um movimento religioso ou carismático, mas a igreja verdadeira está voltada aos pés da cruz adorando com compaixão, piedade e revestida de poder para fazer a diferença. Então, primeira coisa, ele troca o nome dela, ela agora não vai mais se chamar Abizag, ela vai se chamar Sulamita, como é que é o nome dela? Sulamita, aquela que se casa com Salomão, então imaginem vocês, ela na cidade onde os guardas, os vigias, os sentinelas, os opositores, os seus irmãos, seus irmãos eram tão folgados que a Bíblia diz que ela trabalhava na vinha dela e na vinha deles, é por isso que ela é queimada do sol, ela é morena queimada do sol porque ela não dá mole para a vida diária do trabalho, ela trabalha árduo, ela trabalha pesado, e aqui eu abro um precedente para dizer para vocês que Deus que Deus não chama preguiçoso, Deus chama quem está com a mão no arado, Deus chama gente que está na labuta, tem gente que é tão ruim para trabalhar que nem num culto desse ele presta para dar glória, mas tem gente que é bom de serviço, tem gente boa de serviço aqui, tem? Oh glória, oh glória, oh glória, tem gente boa de serviço aqui? é, então sacode esse crente que está do teu lado e fala Deus conta com você, diga para ele, diga Deus não conta com uma igreja frouxa, ei, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, Deus não unge copo, Deus não unge tablado, Deus não unge pedestal, Deus não unge tela de LED, Deus unge pessoas, Deus não unge cadeiras, Deus unge pessoas, afim de que, afim de que sejam representantes do céu, a vontade de Deus para você hoje, é que aonde você chegar, você represente o céu, o céu está em você, aonde você chegar, você representa o reino, a sua boca é a boca de Deus, os seus olhos são os olhos de Deus, a sua mão é a mão de Deus, preste atenção, então, ele troca o nome dela, quando ele troca o nome dela, ele passa por um outro processo com ela, ele agora vai oferecer a ela, os perfumes plantados de toda a suavidade, que a gente só vai encontrar no livro de Cantares, e no livro de Levíticos, as especiarias que ele oferece a ela, eu não tenho tempo para relacionar todas aqui, mas ele diz assim, plantei no meu jardim, especiarias como, galbano, onixa, estoraque, mirra, canela, aloés, todas as especiarias reunidas, planta, leva mudas a ela, e diz, vou fazer um jardim para você, porque toda a tarde, vai passar o vento, e toda vez que, o vento bater, e são dois ventos, porque a vida cristã, ela é composta de dois ventos, o vento da bênção, e o vento da prova, o vento norte, e o vento sul, já viu o crente do vento, sul, se vive só no vento sul, fica folgado, se vive só uma vida de bonança, ele nem dá glória, ele não se preocupa em adorar, ele não se preocupa em ter uma vida de entrega, é por isso que a vida do crente é assim, uma prova, e uma vitória, uma vitória, e uma prova, uma prova, e uma vitória, porque, porque é só para o vento norte, vento da prova, aí o crente vem para a oração, e aí ele ora, Deus vira o cativeiro, aí sopra o vento da bonança, ele glorifica e adora, a flor está sendo mexida, o vento está sendo soprado, e ele está soltando, aroma de adoração, aroma de adoração, diga comigo, diga, aroma de adoração, olha para quem está do teu lado aí, pergunta para ele, diga, já soltou, diga aí, um aroma de adoração, hoje aqui, tem gente que desde a hora que entrou, não soltou nada, de aroma de adoração, mas a noiva verdadeira, que tem características verdadeiras, de adoradores, eles estão dispostos, a se colocar diante do Senhor, ei, a Bíblia diz, que quando o vento norte passava, e o vento sul passava, o rei fazia assim, está chegando a hora, de eu descer na Palestina, e trazer para perto, aquela que eu troquei o nome, aquela que eu a chamei, toda vez que a igreja está adorando, olha para cá, toda vez que a igreja está adorando, toda vez que a igreja está manifestando adoração, esse clima de adoração, em que nós estávamos aqui, quando eu assumi o microfone, você em línguas estranhas, adorando ao Senhor, se colocando diante de Deus, se prostrando em adoração, toda vez que isso acontece, é o noivo, olhando para a noiva, e dizendo, não demora muito tempo, o nosso encontro será glorioso, porque quem não pensa no arrebatamento, não consegue viver uma vida de adoração, é impossível, é impossível, viver uma vida de adoração, esperando somente as coisas desta vida, é impossível, viver uma vida de comunhão, só na expectativa, da vida terrena, Paulo disse, que se nós esperássemos em Deus, somente nessa vida, nós seríamos, os mais miseráveis, de todos os homens, é por isso que Paulo entendeu, a maior grandeza, disse, eu sei estar abatido, e também sei estar contente, eu sei passar privações, e eu também sei, ter todas as coisas, porquê? porque eu só não espero em Deus, apenas nesta vida, mas eu espero em Deus, na vida vindoura, ei, ouça o que eu vou pregar, aqui nesta tarde, já início de noite, tem gente aqui, que a casa está virada, de cabeça para baixo, e alguém não consegue entender, como é que com tanta prova, desemprego, ei, divórcio, lutas, adversidade, você consegue ainda adorar, é porque que você não vive, por aquilo que você, aparentemente está vendo, mas você vive, pela fé, pelas coisas, que ainda não são, palpáveis, no mundo físico, mas que já, se tornaram realidades, no mundo espiritual, trocou o nome, depois que ele troca o nome, agora, ele vai dar a ela, perfumes, e isso é recíproco, tanto ela sente, quanto ele, sente, quem aqui, atesta no coração, a confirmação, de que é filho de Deus, quantos aqui, você pode passar, o que passar? disse que um pastor, entrou num leprosário, nos Estados Unidos, e quando, ele chegou, para fazer oração, por uma moça, que havia sido mutilada, pela lepra, que já havia consumido, parte de seu braço, ele vai orar, pela moça, e ao invés de orar, ele sai edificado, ele diz, eu posso orar por você, tinha terminado um culto, ela disse, pode orar, e quando ele termina, ela disse, eu posso cantar, ele disse, pode, e ela cantou, dizendo, se da vida, as vagas, procelosas são, se com desalentos, julga tudo em vão, quantas ricas bênçãos, conta quantas são, e verás surpreso, tudo que Deus já fez, mutilada e sem braço, mais salva, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, porque eu sou salvo, o maior milagre, que ele fez, foi colocar o meu nome, no livro da vida, tirar o meu nome, de Abizag, e me chamar de Sulamita, olha para cá, diabo não tem raiva, da sua bolsa, da Louis Vuitton, querida, diabo não tem raiva, do seu sapato, da Armani, e nem da sua conta, prime, nem personalité, diabo tem raiva, porque teu nome, está escrito, no livro, da vida, eu queria que você, segurasse a mão, de quem está do teu lado, segura a mão dele, segura a mão dela, por favor, me ajude, aqui nesta tarde, olha para quem, está do teu lado, diga para ele, diga, o rei, diga aí, diga aí, o rei, veio buscar, uma igreja, ungida, e com identidade, ei, Salomão, deu para ela, mirra, Salomão, deu para ela, incenso, Salomão, deu para ela, aloés, especiarias, marcantes, eu não consigo acreditar, num culto sem unção, num hino sem unção, numa pregação sem unção, uma pregação sem unção, é metal vazio, que soa, é, alguém que canta, canta, aqui não é show de Hollywood, aqui não é, a manifestação, de talentos humanos, mas é de adoração intensa, aonde eu abro a minha boca, e derramo um guento, e o céu se manifesta sobre mim, olhe para cá, olhe para cá, o pecador não veio aqui, para ouvir boa música, boa música, ele ouve lá fora, isso não quer dizer, que nós temos, que ter uma música ruim, não senhores, nós temos, que nos preparar, na melhor musicalidade, isso não quer dizer, que nós temos, que ter um templo feio, nós temos, que nos preparar, com os melhores equipamentos, mas o pecador sabe, que aonde vai buscar, aquilo que ele precisa, se ele quiser rir, ele vai para o teatro, se ele quiser ir para uma peça, ele busca, aí na Brigadeiro Luiz Antônio, na Paulista, que está cheio de boas peças, inteligentes e cultural, agora se ele quer ver, o que ninguém vê, sentir o que ninguém sente, receber o que ninguém recebe, pegar o que ninguém pega, é só aqui, porque aqui, é o lugar da mirra, é o lugar do azeite, é o lugar do incenso, Glória a Deus, 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 eu estou sentindo, que o Espírito Santo, está descendo no jardim, para perfumar, e receber aroma, Glória, Glória, você pode dizer, para quem está do teu lado, diga, o dono do jardim, vai dar uma andada, nele aí agora, diga, o que é que você, trouxe para o dono, do jardim, será que alguém, trouxe alguma coisa aqui, será que alguém, trouxe alguma coisa, eu estou sentindo, que a esfera, está mudando, estou sentindo, que a esfera espiritual, está mudando, quando era chegada, a tarde, que o vento norte, batia, e o vento sul, assoprava, o rei, fazia assim, a minha noiva, vai vir para cá, enquanto essa igreja, está dando glória aqui, enquanto essa igreja, está dando glória aqui, cada glória, que você dá, é um aroma suave, a Bíblia diz, que o anjo, toma um incensário, e leva até o altar, de Deus, como incenso, de aroma precioso, e ele recebe, esta adoração, você não está adorando, prefeito, não está adorando, vereador, não está adorando, juiz, não está adorando, comendador, você está adorando, quem é maior, maior do que, Nabucodonosor, maior do que, Herodes, maior do que, maior do que, Jeremias, maior do que, Zacarias, maior do que, Alexandre o Grande, maior do que, Napoleão Bonaparte, ele é o rei, ele é poderoso, ele é grande, ele é o excelente, ele é o mais belo, entre os milhares, ele é a raiz de Davi, ele é o forte de Israel, ele é a pedra angular, eu estou sentindo, que ele está aqui, oh glória, e tem alguém, que num culto desse, não traz nada, pastor Bruno, eu não consigo entender, pastor Hernandes, como alguém, num culto desse, não traz nada, mas a igreja, verdadeira, trouxe esse, só quem trouxe, alguma coisa, eu te dou um minuto, agora, tem alguém, batizado no Espírito Santo, aqui? está vindo uma dispensação, todas as dispensações de Deus, fez o povo se prostrar em adoração, não existe avivamento sem adoração, não existe avivamento sem a volta às escrituras, ei, isso aqui não é histeria, isso aqui é avivamento pautado na palavra, e eu sinto de profetizar, vou profetizar, porque não vim aqui brincar, vim aqui como profeta, esse trabalho que foi aberto aqui na pura fé, nada mais é, do que uma fogueira, que Deus está incendiando São Paulo, porque a partir do que Deus começa a fazer aqui, um avivamento, vai se espalhar por esse estado, vai se espalhar pela nossa na... ai... uuuuh... anerio mandu que hai, Alguém arruma o microfone e coloca na boca dessa mulher aqui Porque ela está com uma palavra profética Ela está com perfume ali Assim diz o Senhor Eu começo uma grande obra Farei os vossos altares serem edificados por uma grande dispensação Que eu derramo sobre vós agora Destruo todo o império de idolatria no meio das vossas famílias E vos encho do meu poder Agora Agora Eu quero convidar quem é batizado com o Espírito Santo Para vir comigo em línguas Tem uma unção Uma unção Uma unção A sua identidade O diabo tentou te calar até agora A prova tentou te matar até agora Mas agora Mas agora você vai soltar a essência da adoração Mas agora você vai soltar a essência da adoração Mas agora você vai soltar a essência da adoração Mas agora você vai soltar a essência da adoração Você vai começar a receber uma essência da adoração Terceira E depois E depois Ele dá vinho para ela Ele dá o que? Vinho na Bíblia Representa o que? Representa o que? Representa o que? Representa o que? Ele embriaga ela com alegria Por que? Por que que ela precisa de alegria? Porque ele prometeu que ia voltar Ele prometeu que o que? Não está fraco Ele prometeu que o que? Não está fraco Só que ele não disse a ela Que só voltaria depois do inverno Depois do que? Vinho Mas se ela tivesse Se preparado Com vinho Porque o vinho aquece O vinho gera alegria Ela seria perseguida pelos guardas A Bíblia diz que eles espancaram ela Esses guardas representam os demônios A igreja não luta A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue A nossa luta é contra principados e potestades no mundo espiritual E somente revigorados de vinho Que é o quê? A alegria do Espírito Santo Porque depois que ela resistisse a pressão do inverno Nas montanhas De onde ela estava, da Palestina Ela avistava Uma liteira com setenta cavaleiros Um rei vestido De linho fino Bradando sobre os montes Dizendo Amada minha Noiva minha O inverno já passou A chuva já cessou Aparece as flores na terra E o tempo De cantar Chegou Quem é que vai entrar nessa liteira de Salomão? Quem é? A moça pobre Que agora não se chama mais Abizag Que agora se chama Sulamita Que agora tem perfumes e conhece todas as especiarias Que agora bebeu vinho Provado David Venceu a pressão social da Palestina E agora entra dentro da carruagem Dizendo assim Para toda a Palestina Tchau Para onde você está indo? Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Oh glória Oh glória Oh glória Olha para quem está do teu lado aí Diga o Espírito Santo Diga para ele Diga o Espírito Santo Tem a função Diga tem a função De te encher De te revestir De te alegrar Para você resistir As duras provações Diga para quem está do teu lado Diga porque não demora muito tempo A Sulamita vai deixar saudade Esta igreja vai sair da terra Eu não sei Ei Não tenha medo disso Esta é uma realidade Nós não estamos aqui Para amar esse mundo E nem no que nele há Nós estamos aqui Sendo avivados E este avivamento Está gerando expectativa De conhecer o noivo Eu não acredito Numa igreja Que é avivada E não tem interesse Em conhecer Jesus Eu não acredito Eu não acredito numa igreja Que diz que fala em línguas estranhas Prega sobre arrebatamento E não tem desejo De conhecer As grandezas do reino Como lá será No céu Deus te trouxe hoje aqui Para te dizer Olha para cá Se você é avivado Você precisa aprender Pensar no céu Se você é avivado Você precisa aprender A pensar nas coisas celestiais Se você é avivado Você precisa aprender Se desapegar dos bens Desta vida Ter carro de luxo É bom Morar numa casa boa É maravilhoso Fazer viagens Também é muito bom Mas melhor será Quando o cordeiro Alehás Aparecer sobre as nuvens E gritar lá do alto Dizendo Vinde benditos de meu pai Possui por herança O reino que já vos está preparado Eu quero que você aponte o dedo Para quem está do teu lado E diga Eu vou te ver lá no céu Diga para quem está do teu lado Diga Eu vou te ver lá no céu E sabe por que no céu vai ser gostoso? Ai Andecamanásia No céu não vai ter cemitério No céu não vai ter hospital No céu não precisa plano de saúde Ai Derrébia Ei A gente vai chegando numa idade Segura só um pouquinho A gente vai chegando numa idade É Que a gente vai se preocupando Tem que arrumar aqui Tem que arrumar lá E puxa daqui Faz plástica daqui E faz plástica A gente tem que ficar bonito Tem que arrumar os dentes Se não cai Tem que pintar o cabelo Se não fica branco demais Tem que ajeitar Tem que colocar uma roupa mais ajustada As peles vai caindo A gente tem que colocar um cinto Para não ficar Para ficar Mas no céu No céu não vai precisar de botox No céu Ande É No céu não vai precisar de dólar No céu não vai precisar de euro No céu Nós teremos o maná escondido Nós assentaremos na mesa com o cordeiro No céu No céu não vai ter fibromalgia No céu não vai ter anemia No céu não vai ter diabetes No céu não vai ter câncer Ei Olha para quem está do teu lado E fala Eu estou esperando o noivo E você Diga aí Diga aí Diga Nós estamos sendo avivados Ei Ei Olha para quem está do teu lado E fala Eu estou esperando o cordeiro A minha alegria é ver Jesus O mundo inteiro Olhe para cá O mundo inteiro Está de olho na copa Porque é o evento do mundo Exatamente agora Todas as mídias As TVs nacionais e internacionais Estão noticiando o fenômeno do momento Já esqueceram até das eleições brasileiras Agora é o que? A copa Imagina o dia do arrebatamento New York Times CNN Rede Globo Record TV fechada TV aberta Imagina que fosse Um dia de culto De conferência Exatamente como aqui E não vai ser só exatamente No bairro das perdiz No mundo todo Naturalmente você deve voltar para casa Depois desse culto 23 horas Meia noite Alguma coisa do tipo Uns moram mais perto Outros moram mais longe Carros abandonados Casas vazias Trens vazios Máquinas sem os seus operários Carrinhos de crianças sem os seus bebês As manchetes vão se espalhar Um vão ligar para o outro Você viu fulano? Não sei Você viu ciclano? Também sumiu Senhoras e senhores Algo estranho aconteceu na terra Não só no bairro das perdizes Em São Paulo No estado de São Paulo Em todo o país Fora dele Um povo chamado crente Que ia para os cultos E falavam umas línguas esquisitas Abriam a boca para dar glória a Deus Não sabemos explicar Mas eles desapareceram Eles desapareceram Eles desapareceram E só a igreja Só a igreja Poderá desfrutar da alegria Da salvação Porque a Bíblia diz que Nós veremos a face do mestre Como ela é Então eu quero que você Pegue na mão De quem está do teu lado Aí Diga para ele Diga Você está sendo avivado Diga aí Diga Você está sendo avivado Diga É para o arrebatamento Vai para casa hoje com essa palavra E a unção E a unção que vós recebestes dele Fica em vós Bata no peito e diga A unção Está fraco? Diga forte Diga A unção Que eu recebo dele Diga Me desperta Para o arrebatamento Bata no peito e diga Eu não sou daqui Eu sou noiva do cordeiro Cadê a noiva do cordeiro? Joga a mão para o alto Abre a boca e dá um grito de glória Mais alto que você puder Se você puder ficar de pé Glorificando a Deus nesta tarde Se você puder ficar de pé Glorificando só a noiva Só a noiva Só a noiva Eu queria que você olhasse Para quem está do teu lado E dissesse Eu vou te ver lá no céu Diga Eu vou te ver lá no céu Ei Olha para cá Que eu vou profetizar para você Receba essa palavra Alguém aqui está orando Pela sua família Orando pela sua casa Deus me trouxe aqui Para te dizer Te prepara Porque a unção Vai entrar lá também Para salvar Porque a unção de Deus Tomada do seu Espírito Envolvendo nós Já foi pregado aqui Nada mais é Do que nos conscientizar Dos nossos próprios pecados Pssiu Unção de Deus E avivamento Não é para eu me tornar Super homem Unção de Deus E avivamento É para eu bater no peito E reconhecer Os meus pecados Quando é que sou avivado Quando me torno consciente Dos meus erros Porque quanto mais perto Da luz Eu chego Mais sujo Eu vejo O que eu sou Eu não vim pregar Para super homens Eu vim pregar Para quem quer se lavar No sabão Do lavandeiro No sangue Do cordeiro Porque o seu pecado Pode ser mais escuro Do que a escarlata Mas o sangue De Jesus Te purifica E te coloca Em liberdade Tornando as suas vestes Mais alva Do que a pura lã Eu quero orar por você agora Já foi feita uma oração Mas eu quero fazer outra oração Eu não posso sair daqui Sem emitir aquilo que Deus quer Você que sabe Que Deus escolheu você Para uma tarefa E que você possui Uma identidade E precisa Reavivar essa identidade Você tem coragem De uma renovação Sai do seu lugar E vem aqui na frente Você que não é batizado Com o Espírito Santo E quer ser batizado Com o Espírito Santo Agora Sai do seu lugar E vem aqui na frente Jesus vai batizar você Você com o Espírito Santo Agora Venha logo Venha Venha Eu preciso da equipe Dos intercessores aqui Para ajudar Nós já vamos terminar Aleluia 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 Vem 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 que o Raíque já está com o coração Preparado para pregar aqui Enquanto você está vindo Eu quero fazer uma pergunta aqui Quantos aqui Dizem assim para mim Pastor Eu tenho muito desejo De falar em línguas estranhas E eu nunca falei Eu não sou Selado Com evidências De novas línguas Quem aqui Nunca falou Mas sente desejo de falar Levanta a mão Agora abaixa a mão Que eu vou fazer uma outra pergunta Quem aqui Quem aqui Em algum culto Em alguma ministração Em algum momento De êxtase espiritual Você teve a sensação De que você ia falar Você tinha certeza De que você ia falar Em línguas estranhas E você não sabia explicar Por que Você não falou Mas já estava na sua boca Alguém aqui Fica com a mão levantada Que eu tenho uma ótima notícia Para te dar Você já é selado Com o dom De evidência De novas línguas Aí você vai perguntar Para mim Pastor Então por que Que eu não falei Você não falou Porque gerou dúvida Em seu coração E você sentiu medo De falar Achando que era você Mesmo A única pessoa Quem pode quebrar isso É você Porque o dom Já está em você Esse dom Manifestará Novamente Agora Enquanto nós formos orar E o que você tem que fazer Abrir a boca E se entregar em adoração Porque o espírito Vai se encarregar De colocar na sua boca As palavras As palavras E a chama Espiritual Glória a Deus Eu já estou vendo Uma tocha de fogo Aqui Já está caindo Sobre pessoas Aqui Você quer falar em línguas Minha filha Quer falar Eu te autorizo Fale em línguas Agora Seja selada Eu te autorizo Agora Agora Em línguas Estranhas Então Quem não é selado Com evidências De novas línguas Que já teve desejo Você vai fazer Exatamente isso Você não vai orar Pela mãe Pelo pai Pelo tio Pelo cachorro Periguito Papagaio Você só vai dizer Uma palavra Glória Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus Você só vai glorificar Quem não é selado Vai glorificar Cadê os batizados Com o Espírito Santo E selados Com evidências De novas línguas Cadê vocês? Cadê vocês? Os que são selados Vão me ajudar Em línguas Os que não são selados Vão dar glória E os que são selados Vão orar em línguas O fogo vai passar aqui Oremalashai Deus vai entregar ministério A pessoas aqui Você vai sair daqui Habilitado Para exercer O dom do louvor Da musicalidade Você vai sentir desejo E chama Pela leitura Da palavra Você vai voltar A escola dominical Você vai voltar Aos trabalhos Da igreja Você vai voltar A exercer Piedade Eu quero convidar A igreja Selada com evidências De novas línguas Eu te autorizo A orar em línguas Agora Vem comigo Vem comigo A igreja E quem não é batizado Com o Espírito Santo Aqui agora Glória Glória a Deus Os intercessores Vão saindo No meio do povo E a unção Do Espírito Começa a ser Derramada Agora Agora Vem 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 Olha a bola de fogo Passando aqui Tem algo sobrenatural Acontecendo no mundo espiritual Já tem cadeias Quebrando Levante a mão 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 assim Vire a mão assim 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 Levante a mão Isso é profético Vai cair uma tocha De fogo Na tua mão Agora Abre a boca Vem comigo Eu preciso de retorno Aqui Mais um pouquinho De retorno Vem comigo Com a mão Com a mão assim Com a mão assim Com a mão assim Vai acontecer Uma explosão Aqui Isso Obrigado Vai acontecer Uma explosão Aqui Levante a mão Assim Eu vou contar De um até três E você vai dar Um glória a Deus Bem alto E vai colocar a mão Na pessoa Que está do teu lado E aonde você Colocar a mão A bola de fogo Vai pegar ele Agora Levante a mão Eu vou contar De um até três E você vai dar Um glória a Deus E depois vai tocar Na pessoa Que está do teu lado Deus São 17 horas E 28 minutos Se esta palavra É tua Se esta conferência É tua Se esta igreja É tua Se este povo É teu Manda uma tocha De fogo Na mão De cada crente Agora Onde tiver Enfermidade Expulsa Agora Onde tiver Demônio Manda embora Agora E quem te glorificar Receberá A bola De fogo Prepara Que eu vou contar De um a três Eu vou contar De um a três E você vai dar Um glória a Deus Glória a Deus E tocar Na pessoa Que está do teu lado Eu conto um Anderai Enche o pulmão Que você vai dar Um glória a Deus E vai tocar Em quem está Do teu lado Está preparado Eu conto dois Confirma Este movimento Agora Pessoas Vão cair Na unção Do riso Outros Vão cair Adorando Em línguas Estranhas Outros Vão bailar Prepara Para dar glória Eu conto Dois e meio Você vai dar Glória a Deus Bem alto Eu conto Três Toca 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 Pega Pega Pegou 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 Aqui pegou Aqui pegou Aqui pegou Pegou aqui Pegou aqui Receba Receba Deixa, 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 deixa Deixa, deixa Eu preciso de um adorador aqui Eu preciso de um levita aqui Pegou Se você puder abraça quem está do teu lado aí Toca nele, toca nela Abraça ele, abraça ela A unção, a unção chegou A unção, a unção que despedaça jugo A unção que arrebenta grilhões A unção que abre porta A unção que movimenta A unção que vai estornar da brilho A unção, a unção A unção, a unção A unção, a unção, a unção Pegou Pegou Agora Agora!